oi oi munição isso aí ó munição alimento que é tão alimento é tem essas térmicas assim ó seu barreto o cabo barreto cabo barreto né soldado não vai pro faz o senhor não fez o curso por que não quis fazer o curso o louco coxambração o chefe coxambrado deixa eu ver aí abre de novo tem caraca meu é frango e aí você trouxe marmita marmita eu não tenho prato será que você empresta marmita não tem marmita e aí o que quer dizer que você não fez o curso de cabo então foi um acolchambrador acolchambrou na parada e esse aí tem o que será o feijão feijão aí meu ó caraca tudo montado eu achei que era munição esses negócios é a linha de servir montando a linha de servir ó que top linha de servir aí a galera passa aqui né vem aqui no arroz o que que vai em primeiro arroz ou feijão é mas tem local no brasil que o primeiro é o feijão sabia né primeiro arroz aqui né o feijão show de bola meu